Estamos de volta com Visão CNN para te dizer que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse a interlocutores que pretende pautar a votação da mudança da lei das estatais ainda nesta semana. A avaliação colhida por ele e seus aliados é que as mudanças têm amplo apoio interno na casa e que o texto deverá seguir o mesmo caminho da Câmara. Uma votação com ampla margem de folga para alterar a lei das estatais. Essa apuração do nosso analista de política, Caio Junqueira. Obrigada, Caio, sempre contribuindo com a gente aqui. Além disso, o sentimento majoritário no Senado é que é preciso fazer um gesto ao novo governo que defende a mudança na lei para poder abrir as nomeações e tomar posse com a boa parte delas já feita. Só para relembrar, o embrólio em torno dessa pauta, a lei das estatais, começou após a Câmara dos Deputados aprovar uma alteração na regra que, na prática, facilitará a indicação de políticos para o alto escalão de empresas públicas, as famosas estatais principalmente. O mercado reagiu, o Ibovespa amanheceu em queda.